Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Evangelho Mateus, versículos 7 e 8. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Pedi a vós e será dado, procurais e achareis. Batei a porta, você será aberta, pois todo naquele que pede, recebe, que procura, encontra, e quem bate a porta, será aberta. O Sr. Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata, feita pelo vereador Tiago Roberto Maia de Souza, está em discussão. Em votação, os Srs. Vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da mesma, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.